Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeita Vejo o erro nas pessoas E não olho os meus defeitos Justifico-me com bem Quando o mal eu pratiquei No final eu reconheço Quando eu erro outra vez Estou sempre declarando Quero ser como criança Com um coração tão cheio De maldade e de vingança Pai, perdoa o meu jeito De achar que sou perfeito Sou tão falho pecador Detalhado de defeito Pai, meu pai Tenho muito que mudar Pai, meu pai Me ajude a melhorar Pai, meu pai Tenho muito que mudar Pai, meu pai Me ajude a melhorar Pai, minha oração Pode parecer tão dura É que essa realidade No meu peito Não vou nem me descer Não vou nem me despedir Pai, meu pai Me ajude a melhorar Me ajude a melhorar Pai, meu pai Pai, meu pai Me ajude a melhorar Pai, meu pai Me ajude a melhorar Pai, meu pai Me ajude a melhorar